Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sam Toril. E eu chamo isso aqui pra tá fazendo um 2 e 1 do Flash Beats. Flash Beats. As duas últimas músicas dele que ele lançou, tá? E a primeira vai ser Rap do Exterminador DC Comics. A cláusula do contrato do Flash Beats Produção Zatim. Esse Exterminador, eu acredito ser um vídeo que a gente já fez aqui no canal sobre ele. Não lembro, acho que foi do Crono, tá? Pela minha memória. Porém... Contudo, entretanto, todavia, esse foi o terceiro vídeo do canal. Eu não me lembro, não. Esse foi o terceiro. Eu acho que é o mesmo. Pelo menos a aparência me lembra. E eu, se eu não me engano, a gente fez o react desse personagem, tá? Do Crono, eu acho. Que foi o terceiro vídeo do nosso canal. Então, assim, eu não aconselho vocês a vir, porque é literalmente o nosso terceiro vídeo não. Nossa qualidade era horrível. Não que ainda não seja horrível, mas pelo menos agora não tá tão ruim. Ela era péssimo horrível, horripilante. Agora tá só horrível. Ridícula. Agora ela só é ruim. Ela só é ruim mesmo. Então tá tranquilinho, tá? Mas assim, eu não aconselho lá, porque é um dos primeiros vídeos do canal e eu não tenho muito orgulho, de vergonha, daquela qualidade. Mas, se você quiser, é à vontade, tá? Enfim. Exterminador. DC Comics, não lembro muito. Não lembro nada. Na verdade, não lembro nada. Eu ia falar lembro muito, mas eu lembro que não lembro nada, tá? E é isso. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante. Ajuda a gente a bater a nossa meta de 20k no canal. E também, lembrando, Santor Animes, Santor Lives, nossos outros dois canais, vão lá pra dar aquela força, tá? Instagram, Instagram e Discord na descrição do vídeo. Também tem um Seja Membro aí embaixo. Se você quiser virar um membro do canal e receber benefícios exclusivos. Agora, play. Eita. Ah, meu Deus. Edição Lucas, Lainis e Yondaime. Nossa, mas... Difícil. E Yondaime, né? Yondaime, amém? Não tem, né, gente? Droga. That's true. Lembrei. Eu lembrei da música. Que a gente achava que ele era parecido com... Muda de música. Sim. Caraca. 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 O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Ele não é antirais não! Ele não é antirais não! Boa! Ah é, ele é velhão né? Lembrei dele Hum Naquele dia Que dia É muito legal Hum O que é isso? Então tá né, Flash Beats Mandou demais Já começou a outra aqui Já o homem que é o homem Enfim Falando a música lá, muito bem, tá Parabéns ao Flash Beats, toda a produção E parte de edição, tudo ficou muito, muito bom mesmo Realmente Eu não conhecia tanto do personagem Assim, porque Bom, minha memória, pra quem sabe eu tenho memória ruim E foi o terceiro vídeo do canal Tem certeza que foi o terceiro vídeo? Não, eu não tenho certeza absoluta Eu falo o terceiro, mas eu acho que foi o terceiro Eu acho, eu tenho a impressão que tem sido o terceiro Ou talvez foi até o segundo Mas eu acho que foi um desses aí Segundo, terceiro ou quarto Então assim, muito, muito bom Parabéns a mentir da produção, ficou muito bom E o Flash mandando o Speed ali Nossa, o Flash é incrível Sobre o personagem Ao decorrer da música, eu fui lembrando Da outra música do Crono Que eu lembro que tinha do Deathstroke Sim Do Slime Bridges E, cara, eu lembro que na outra música A Trance pareceu pra mim que ele fosse mais um anti-herói E que nessa daqui Pareceu muito mais um vilãozão que mata todo mundo Tipo, vários heróis Que apareceu ele matando o herói Torturando o Robin Então pareceu que ele é bem mais mal nessa música Do que na outra É, aquele é um Ele é, como que é? Tipo, pagam ele e ele mata É, ele parece ser um Deadpool um pouco mais mal É Um pouquinho mais mal, assim Mas muito da hora Enfim, muito bom, tá? Parabéns E é isso Agora bora pra Rap do Itachi e Dabi Lados da escuridão Feat MC Seed Do Flash Beats, cara É... O Seed, né? Incrível O Seed já fez algumas participações aí na cena geek Com o Seed, né? Não sei se essa música vai ser puxada pra autoral Mais puxada pra autoral do que pra... Eu acho que é Quando eu digo autoral Eu digo questão demais a pessoa falar de outras coisas Que não é muito Happy Geek, assim Tipo, lá mais pra vida Não sei o que, não sei o que É tipo assim Pegar referências de anime e fazer a música Assim como no... O Flash Beats Assim como o Sete Minutos faz lá, né? No Nerd Hits, acho que é isso Sim Não, não Nerd Hits não É o... Nerd Hits é o próprio... Ah, sim, sim, sim É que eles têm outro canal, né? É o Sete Minutos Records Ah, é Sete Minutos Records Não, não é outro canal É outro quadro Ai, meu Deus É outro canal, sim É outro... Não, tem o Sete Minutos Tem o Sete Minutos Records Que é outro canal, né? Não, mas eles postam no Sete Minutos Records mesmo Não, eles postam no Sete Minutos Pelo amor de Deus, tá bom É um quadro Se eu não me engano É Sete Minutos Records Que ele posta no Sete Minutos Ah Que eu saiba Quer dizer, agora se tem outro canal Chamado Sete Minutos Records Quer dizer, eu não desconheço Agora eu também não sei Mas tudo bem Mas enfim, é isso É basicamente isso É isso A gente tá tentando entrar no consciência Mas é isso Sem enrolações Play Sei muito bem como que funciona Esse lixo de sociedade Pagão de heróis São os mesmos heróis Que desgastam a humanidade Esses falsos caminham à luz Mas isso não passa de algo fictício O ideal diz tem que no fim Nos conduz Dizimos quadro sem deixar o resquício Uma guerra civil entre meu clã e a vila Escolhi apenas um lado Bem naquele dia No meu lugar O que será que você faria? Não quero escolher um lado Quero paz na vida Um ato de heroísmo Que me tornaria um grande vilão Hoje me encontro debaixo da chuva Sofrendo calado na escuridão Dá-me falsa e verdade A humanidade é só uma ingrenagem Já tô cansado dessa podridão Já tô cansado dessa podridão Ou isso eu cremo toda a sociedade Sempre fazendo o trabalho sujo Além do pulso Todo meu corpo já foi costurado O feeling perfeito Que foi esquecido e abandonado Pelo pai no passado Tô aqui Pra te provar que me torno e forte Superei a morte Convicções adiante Fiz do ódio Meu suporte Enquanto perdi o treinando Sozinho agora Nesse inferno Desse com seu filho Saiba que ninguém nasce Sendo ruim Quando precisei Não tive salvação Só sei que me senti tão libertado Quando abracei toda a minha escuridão Nossa 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 Chama sem graça externa Pelas minhas próprias chamas Meu corpo então foi queimado Joguei os meus sentimentos No fogo de amatera Mutilado eternamente Costurado por inteiro Vou esmagar toda a sociedade Destruído eternamente Jogado no desespero Aba sempre foi minha realidade Lá dos opostos Nem sempre se atraem É difícil chegar a uma conclusão Utilidade A sombra visível na escuridão Quando tu vê quem é que Metade perde encanto Eu já não choro mais Porque minha raiva é cede pranto Herói é bom, isso é exagero E aqui te garanto Viver por status, dinheiro Fama ganhando Sabe o que é foda Os burros aceitarem Como é feito isso aqui São todos lixos E como lixo Ao menos queimei com carinho pra mim Para alcançar a paz É necessário o sacrifício Sacrifiquei minha honra Enquanto preso Viveram na própria sombra Para se poder perfurar todos Eu só esperança Eles entreguem e eu que paguem na balanda Eu choro na chuva Pra que não perceba as lágrimas Caindo há tantos sofrimentos Fiz o mal pro bem também Sinto resistência por fora e por dentro Foram tantas merdas Nesse meu passado Que eu superei Eu nunca remo Tristeza, só ódio E com esse ódio Que eu me motivei Por anos sofrendo Algo tão doloroso Fingindo quem sou Meu orgulho furei O verdadeiro herói Que fez de tudo Pelo bem de todos E eu me condenei Eu tentei pela minha vida Queimar todo o meu passado Vejo que o fogo de xoto Também é amaldiçoado Seus filhos não brincavam Por toda a vida Treinavam porque tanto quanto ele No fim acabou queimado O ódio me favoreceu E me tornou quem hoje sou Também no fim amadureceu Algo que não tinha valor Hoje me encontrou apagando Toda essa sociedade Onde não existe igual Só mentira sem verdade Sofrimento que não passa Felicidade é escassa Já não sei contar sossego Gente é minha situação Mas eu levanto minha cabeça Me fingiu de mal de novo Pelo bem da minha vila E o bem do meu irmão Eu aguento essa topa Sou o mais só de prodígio Que nasce a cada nova geração Fui escolhido pelo bem Usando uma xarigã Sou o único capaz de todo Ser a salvação Cremação Essa pode ficou muito boa Que nasce o chão Cremação Cremação Lança o chão Mas ações direto Manguequião Sinta chamas Segredo externo Pelas minhas próprias chamas Meu corpo então foi teimado Joguei os meus sentimentos No fogo de amadeira Continuando eternamente Costurado por inteiro Vou esmagar toda a sociedade Destruído eternamente Jogado no desespero Aba sempre foi minha realidade Lá dos opóculos Nem sempre se atraem É difícil chegar a uma conclusão Putz Itachi A sombra visível na escuridão Antes de tudo Tem uma coisa pra dizer Dica Cid Por favor Abre um canal de Happy Geek Cid Por favor Abre um canal Referente a Geek Ele pode postar Geek No canal dele mesmo Não Ele pode postar Pode postar Geralmente os criadores Eles fazem isso Quando tipo Alguns Exemplo O Liu Chen Se não me engano Ele tinha criado Um próprio canal pra isso Pra postar Referente a animes Então Cid Faz a mesma coisa Traz conteúdo Geek Que é sério Esse tipo de conteúdo Geek é muito muito bom Curtiu muito A vibezinha Que ele passou E assim Parabéns ao Flash Parabéns ao Cid Parabéns a parte da edição Parabéns a toda a produção Que ficou beat Nossa ficou muito lindo Muito muito lindo mesmo Sim A música ficou muito da hora Eles pegaram aí Dois personagens Que não são muito parecidos Eu nunca imaginaria Uma música dos dois Ah eles tem o mesmo ladinho Ali Faz um pouco Vendo assim Eles até que combinam ali Ficou bem da hora Ficou bem da hora Cid Fazendo a história do Dabi O Flash Fazendo a história do Itachi Ficou muito da hora Curti demais a música A edição também Ficou bem bonita Nossa ficou bem bonita Pegou um pouco do mangá Muito bonito Eu não sei direito a história do Dabi Só sei que né Não sei pra quem não quer spoiler aí né Mas acho que todo mundo sabe Que ele é filho do Endeavor É Tu não deve saber disso Pelo amor de Deus Só isso que eu sei dele basicamente Não sei se ele tem uma redenção Mas pareceu ali que ele tem uma redençãozinha Assim como o Itachi Também tem uma redenção dele né Enfim Mas curti demais a música Gostei demais Que o Cid está fazendo participação Com outros canais Nossa ficou muito bom Então Cid Se você puder faça participação aí Com todos os canais de Rap Geek Já pensou Enigma e Cid? Cid entre pra Sei lá URT Enfim Imagina Cid na URT Caraca Seria muito bom Bom rapaziada É isso Muito muito bom Espero que você tenha curtido a reação Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Que é muito importante A gente bota Nossa nova meta de 20k E é isso rapaziada Bye E tchau